Quero só ver essa casa, hein? Eu tô dando risada, né? Tem que pular aqui que isso aqui tá quebrado, essa... A porta? É, tá quebrada a porta. Aí a gente tem esse vão aqui, ó, que é o Corredor Municipal. É, bonita aqui. Caramba, hein? Essa aqui é a minha. Eu vou pro céu, velho, vou pro céu, vou pro inferno, mano. Eu moro aqui já. Como é que você consegue comprar esse aqui? Ah, tá, porque isso aqui é muito caro, viu? Eu consegui juntar as peças e eu mesmo costurei essa aí. Mas ficou bonito, viu, seu... Sorry, cara.